Você está conectado ao Ministério Impactando Gerações. É um prazer tê-lo conosco. O pastor Eliseu Gomes viaja por todo o Brasil e muitos países. Ele conta com suas orações. Você vai assistir agora uma de nossas produções. Muito bem, pessoal de Curitiba. Pastor Gabriel Sotero, dias 25 e 26 de outubro. Estou com vocês aí no SAP, Seminário de Adoração Profunda. Meu Deus! Vocês não podem perder, gente. Faz caravana, faz inscrição. São conhecimentos de Deus para o seu ministério de louvor. E você, pastor, invista. Manda lá o seu grupo, faz a inscrição. Eu prometo que Deus vai fazer coisas grandíssimas. E quem vai ganhar é o seu ministério local e a sua igreja. Meu amigo, pastor Gabriel Sotero, confirmado na minha presença aí em Curitiba, no SAP, Seminário de Adoração Profunda, no dia 25 e 26 de outubro. Até lá, se Deus quiser. Bem-vindo ao Ministério Impactando Gerações, levando alegria, vida e esperança a milhares de pessoas. Até que você se revele. Na sua presença como um dos seus menores. Porque o menor com Deus é maior. Aleluia! O pouco com Deus é muito. O sem nada com Deus é tudo. Glória a Deus! Tem que ser três coisas para poder chegar onde chegou, onde estava Jesus. O alvo dele era estar perto de Jesus. O alvo dele era chegar onde estava Jesus. O que é que está faltando para a igreja? Está faltando uma experiência genuína com a palavra de Deus. Tem que ser crente, lavado, enxaguado pelo sangue de Jesus. Tem que ser crente, lavado, enxaguado pelo sangue de Jesus. Tua alma hoje, ela precisa de esperança, ela precisa de perdão, ela precisa de graça. Hoje é a noite em que a máscara vai cair. Pessoal, as mulheres que me assistem agora, você pode mudar o seu lar. Você pode mudar a sua geração, se você usar bem as suas palavras, as suas ações e abençoar. Quanto mais você abençoar, sua família, Deus garante, é Deus, a palavra garante, que você fecundou algo de bom na sua vida. O encontro de Jesus com a prostituta em Samaria. Você tem um poço? Você tem água? Você tem sede? A mulher vai à fonte ao meio-dia. A hora que ninguém busca água, Jesus a espera, Ele sempre nos espera. E de braços abertos, vida abundante, libertação de erros, nova vida, uma verdadeira água viva. Pastor Eliseu, mais uma vez, mostrou que Jesus é a fonte. É que todos os deuses, eles pedem que os seus súditos morram por eles. O nosso Deus morreu por nós. Ainda falta o menor. E é o menor que Deus procura. É o menor que Deus vem buscar. Quando você encontra Jesus, o carnaval não faz mais sentido na sua vida. As drogas não fazem mais sentido na sua vida. O cigarro não faz mais sentido na sua vida. A prostituição não faz mais sentido na tua vida. Quando você encontra Jesus, você encontra um tesouro. Você encontra a própria vida.